Ellen White foi uma líder religiosa norte-americana, cofundadora da igreja adventista do sétimo dia. Ela foi uma das principais disseminadoras do adventismo no mundo. Nascida em 1827 no Maine, aos nove anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra. O incidente quase que matou a menina, deixando-a inconsciente por três semanas e com o rosto desfigurado. Por muito tempo, ela enfrentou dificuldades de aprendizado e problemas de memória por conta dessa pedrada e foi obrigada a interromper seus estudos. Ela passou a se interessar por religião e foi batizada em uma igreja metodista. Depois, ela começou a seguir as pregações de profetas adventistas que acreditavam em um retorno de Jesus Cristo. Em 1844, Ellen teve a primeira de suas múltiplas visões, mais de duas mil visões. Ela via Deus. Ela via Deus em toda a sua glória e se comunicava com o divino. Ela passou a atrair mais e mais fiéis com as mensagens de encorajamento e fé que ela dizia receber de suas visões. Em 1846, Ellen se casou com o reverendo James White, junto ao qual ela passou a viajar aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos inteiros, divulgando a fé adventista. Em 1855, os White e um grupo de fiéis estabeleceram uma sede de práticas religiosas em Battle Creek, no Michigan. E cinco anos depois, adotaram formalmente o nome Adventistas do Sétimo Dia. As visões de Ellen White eram a principal força, guia da igreja. E muitos dos seus ideais de conduta e saúde, especialmente a sua abstenção de café, chá e carne, foram incorporados pelos fiéis. Por conta também da sua influência, os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista, antes mesmo da guerra civil e também ao movimento da temperança. Vocês sabem o que é, né? Aquele que defendia o baixo consumo de álcool. Após a morte do seu marido, Ellen White passou três anos na Europa e quase uma década na Austrália, disseminando a fé adventista. Além de figura central do adventismo, ela foi uma importante divulgadora do vegetarianismo no mundo, tendo adotado a dieta em 1894 e incentivando outros fiéis a fazerem o mesmo. Ellen White faleceu em 1915, aos 87 anos, e foi eleita pela revista científica Smithsonian como um dos 100 americanos mais importantes de todos os tempos. Palavras da Smithsonian, né? Palavras da Smithsonian, né? Legenda Adriana Zanotto